Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigati e nós damos sequência a nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Darsinópolis, no estado do Tocantins, para acompanhar como é que está a preparação dos produtores para a próxima safra de soja 22-23. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Marcílio Fernandes Marangoni, ele que é engenheiro agrônomo lá em Darsinópolis, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Marcílio, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Guilherme, prazer é todo nosso. Marcílio, como é que estão as condições nesse momento de clima por aí, o momento que precede a próxima safra, já que ainda não tem plantio acontecendo, né? Ainda está bem seco, deu uma chuva semana passada, final da semana foi muito localizada, chuvas muito fracas, né? Aqui a gente pegou 10 milímetros, algumas regiões 20 milímetros, né? Mas está com, vamos dizer, pela data está cedo ainda para se iniciar o plantio, né? Não é o normal iniciar nessa época. Então estão tudo pronto, só aguardando segunda quinzena aí de outubro e as chuvas retornarem para a gente iniciar as atividades. E aí, Marcílio, olhando para os mapas, para as previsões de clima, deve ser possível iniciar esse plantio ali por volta da segunda quinzena de outubro, como você comentou? É, a gente está atento ao marcado, né? Então a gente está aí com pelo menos 15 dias sem marcações de chuva, né? Mas a gente acredita que esse cenário mudará com o avançar dos dias e a segunda quinzena terá chuva suficiente aí para iniciar o plantio. E, Marcílio, quais que são as expectativas de vocês para essa nova safra? O que costuma ser uma média de produtividade positiva aí para vocês? Então, esse ano, o cinto foi apertando, né? Os custos ficaram bem fora de controle, teve muitas mudanças em programação da safra, algum reduzindo algum custo em cima de adubação, devido a uma fertilidade mais construída em solo. Então o produtor teve que rebolar muito para se encaixar num custo que ele já vinha acostumado, né? Que já estava na faixa das suas despesas da safra. E, sem isso, acredito que a gente terá a safra normal, né? O regime de chuva que vem posterior, o clima deverá favorecer bem. Então o produtor espera atingir seus patamares de produtividade em torno de 55 sacos por hectare. Eu acho que com isso aí tranquilo, né? Não vai ter nenhum detalhe que afetará esse índice de produtividade. E, Marcílio, olhando agora para o mercado, você comentou, né? Desses custos de produção mais elevados. Como é que está a negociação do produtor? Ele já conseguiu avançar com essas vendas ou tem segurado um pouquinho mais a comercialização? É, Guilherme, aí é outro ponto que está pegando, viu? Hoje o que a gente está recebendo de oferta na soja fica difícil, está bem complicado. Vai ser uma safra bem justa. A gente está todo contando que isso melhore, porque nos cenários atuais, sem condição, sabe? Vamos trocar figurinha só, não vai ter perspectiva de tanto, de ter um lucro, assim, satisfatório, né? Então a gente está todo, a grande maioria aguardando, ninguém travou soja ainda, o pessoal está aguardando essa melhora poder correr do andar da safra para fazer alguma fixação, algum fechamento de algum volume, né? Então esse cenário das vendas antecipadas está bem atrasado, bem travado ainda. E até diante desse cenário, né, Marcílio? Aumenta a importância de fazer um bom manejo durante esse ciclo para garantir não perder nada pelo meio do caminho. Tem alguns pontos que o produtor vai precisar ficar atento durante o desenvolvimento dessas lavouras, né? Com certeza, o produtor tem que ficar muito mais atento, porque o volume investido num hectare de soja aumentou muito, né, nos últimos safras. Esse ano com custos elevados, preço de soja aparentemente baixo para essa relação de troca, né? Essa relação de troca não está legal ainda, o produtor vai ter que ficar atento a muitos detalhes que às vezes ele não estava tão ligado, para quê? Para ele deixar afetar o mínimo de quebra na produtividade, né, de retorno e também aplicar o que ele está fazendo da maior maneira possível, sem percas, né? Marcílio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho esse cenário inicial de safra aí na região. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu que agradeço a oportunidade e a gente sempre deixa um recado aos amigos aí do campo, né? Força, mais uma vez estamos nas nossas mãos, vamos seguir com o que a gente sempre veio fazendo, trabalhando e produzindo alimento para o Brasil e para o mundo, né? Então, um grande abraço a todos e que tenham uma ótima safra. Marcílio, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhar como é que vai se desenvolver essa safra aí na região. Um abraço e até a próxima. Um abraço, até mais. Esse, o Marcílio Fernandes Marangoni, ele que é engenheiro agrônomo lá em Darcinópolis, no estado do Tocantins, conversou com a gente para mostrar como é que está a preparação do produtor da região para a próxima safra de soja 22-23. O Marcílio destacando que, nesse momento, as condições climáticas ainda são bastante secas, houveram chuvas apenas muito pontuais, muito isoladas. A expectativa é de que essas condições climáticas possam mudar para permitir o início dos trabalhos de plantio, que costumam começar na segunda quinzena do mês de outubro, lá na região de Darcinópolis. De qualquer forma, a expectativa é positiva pelo lado das lavouras, produtor iniciando esse novo ciclo, esperando produtividade média de 55 sacas por hectare, o que é um patamar positivo lá para as lavouras da região de Darcinópolis, em Tocantins. Por outro lado, pelo lado do mercado, a apreensão é maior. O Marcílio destacando que os custos de produção foram muito elevados esse ano, inclusive muita gente reduziu aplicações de adubação, apostou em utilizar mais os estoques que já estavam lá no solo, tentando diminuir um pouquinho esse custo elevado, e os preços de venda para soja não estão positivos para os produtores lá da região, o que levou pouca gente a travar vendas até esse momento. A opção tem sido segurar mais essas negociações, apostando nas movimentações de mercado lá na frente, e aumentando a necessidade de ter um manejo bastante apurado, bastante afinado durante todo esse ciclo, para evitar qualquer tipo de perdas que podem prejudicar a rentabilidade no final das contas. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua, você também pode acompanhar a gente no YouTube, se inscreva no canal do Notícias Agrícolas no YouTube, deixe o seu like, mande a sua pergunta, o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação. Eu vou ficando por aqui, daqui a pouquinho tem mais informação, mais programação para você, Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, arroba Notagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial. Notícias Agrícolas